O que é destilação? Na aula especial, nós vamos ver a destilação nada mais do que do ar atmosférico. O ar atmosférico que nos cerca é constituído de nitrogênio, oxigênio e outros gases, como você já vai ver novamente. Como é que separa um gás? Bom, primeiramente, vamos voltar um pouco. Vamos falar do diagrama de fases. O diagrama de fases é constituído dos pontos de mudança de fase. Se nós falarmos especificamente da água, eu tenho pontos determinados, impressões determinadas. Se eu falar de ar atmosférico, esse gráfico existe, só que os valores são bem diferentes, são bem específicos. Então, vamos primeiro entender o gráfico das fases da água. Novamente, se nós estivermos na pressão atmosférica ao nível do mar, a água vai passar de sólida para líquida a zero graus. Se a pressão continuar, quando chegar em 100 graus, a água passará para o estado de vapor a 100 graus. Então, mantendo a pressão sobre a água, ela passa de sólida para líquida, nesse ponto. Aqui é a passagem do sólido para líquido e vice-versa. É um ponto de duas fases, sólida e líquida. Quando chegar ao ponto de 100 graus, a água passa de líquida para vapor. Então, hoje nós temos que ter um cuidado real. O que vem a ser vapor? Vapor, diferentemente de líquido, é o estado gasoso abaixo, no caso da água, de 376 graus. Por quê? Abaixo de 376 graus, eu posso pegar o vapor e liquefazê-lo. Eu posso passar de vapor para líquido. Nessa temperatura, eu também posso liquefazê-lo. Então, o vapor é aquele que se torna líquido através do aumento da pressão. Agora, se eu pegar um ponto incógnito, um ponto aqui, do lado de K, da temperatura de 376 graus, eu posso aumentar a pressão quanto que eu quiser, que estará à direita da temperatura crítica. Temperatura crítica, cada substância tem a sua. É a temperatura na qual o estado gasoso não passa para o estado líquido, porque está à direita de um nível, de uma temperatura máxima. Muito bem. Então, eu quero te falar sobre, lembrando, o ponto triplo, onde eu terei água no estado sóbido, no estado líquido e no estado de vapor. Bem, vimos também de que existe a temperatura crítica, especificamente da água, a 376. Bem, agora, se eu quiser passar o vapor, o vapor X, ele liquefaz. Ele pode liquefazê aumentando a pressão ou pode liquefazê baixando a temperatura. Então, o ponto X passa para o ponto Y pela diminuição da temperatura da água. A água, ela condensa, ou se você quiser, ela liquefaz, desde que esteja abaixo de 376. Bom, vamos falar agora sobre o ar atmosférico. O ar atmosférico, que é constituído de gases, gases específicos. Então, esse gráfico vai se repetir, mas com outros números. Bem, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a destilação. O que é a destilação? É pelo aquecimento vaporizar e pelo frio condensar. Destilação é isso aí. É vaporiza e condensa. Bem, eu quero a destilação seca. Quer dizer, aqui não vai ter água, não. A destilação é sem água. A destilação é o ar atmosférico. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o ar atmosférico e liquefazê-lo. Como é que um gás liquefaz? Um gás liquefaz não é aumentando a pressão. Porque não existe líquido à direita desse valor. No caso da água, o ponto, a temperatura crítica dos gases são outros valores que eu não disponho, não vou questionar. Eu só quero te dizer que se fosse água, haverá a passagem de vapor para líquido numa temperatura, baixando a temperatura ou subindo a pressão. Agora, em se tratando de ar atmosférico, que é uma mistura homogênea de gases, cada um tem a sua temperatura crítica, se eu baixar a temperatura, o ar atmosférico, ele liquefaz. Muito bem. Como o gráfico é diferente, a temperatura crítica do gás também é mais para cá. Então, eu posso liquefazer o ar gasoso para o estado líquido, através de, primeiro, baixar a temperatura, é o caso da água, e é o caso dos gases também. E posso também torná-lo líquido, porque esse ponto crítico pode estar aqui. Se o ponto crítico estiver aqui, ele também aumenta, torna-se líquido, aumentando a pressão. Bom, sem muita conversa, o ar liquefeito, ele está sob alta pressão, porque ele terá passado para cima, já que a temperatura crítica específica de cada gás é mais à direita. Então, aumentando a pressão, ele vai passar para cima, ok? E baixando a temperatura, baixando a temperatura e aumentando a pressão.